Boa tarde, Maurício, Guilherme Juliari da Web Rádio Verdão, bem-vindo ao Palmeiras. Maurício, eu queria saber, já falaram do depois, quando você chegou depois do Endri, que antes, durante o pré-olímpico, teve um papo, uma conversa furada, uma brincadeira, vai ou não? Como é que foi pra você esse convívio com o moleque antes de você chegar ao Palmeiras? Boa sorte. Obrigado. Pô, antes do pré-olímpico ali eu não tinha essa amizade com ele, né, pelo fato da gente ir pro pré-olímpico, acabando antes. Acho que ficou uns 40 dias concentrado pra preparação e depois pro campeonato, então antes eu ainda não tinha uma amizade com ele, a gente acabou se conhecendo lá e tendo essa amizade boa lá, então a gente não teve esse papo antes da convocação.